Olá, boa tarde turma. Para a nossa aula de hoje eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai trabalhar os sistemas de equações do primeiro grau com luz em colo, tá? Então vamos lá. Consideremos o problema dos veículos apresentado na página 140. O problema tá aqui, né? Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantos motos há nesse estacionamento? Podemos resolver essa situação da seguinte maneira, são 14 veículos, se cada veículo tivesse duas rodas seriam 28 rodas, né gente? Beleza. Mas o problema cita que são 48 rodas no total, então podemos substituir motos por carros até completar 48 rodas e 14 veículos. Aí a gente vai chutando, né? Se tiver 10 carros, aí vai, dá 40, 10 vezes 4 dá 40 rodas, né? E o restante de moto dá 8, ou seja, dá 14 veículos e 48 rodas, aí bateu. Nesse estacionamento há 10 carros e 4 motos. Esse modo de resolver um problema pode ser trabalhoso e demorado, quando há quantidades muito grandes, né? Encontros de primeiro grau. A coleção A Descoberta da Matemática, de Luísa Franco Ramos, da editora Ática, né? Nesse livro, Rodrigo aprende a resolver problemas que envolvem equações de primeiro grau. Entre um problema e outro, ele faz novas amizades. Uma delas é Carolina, com quem vai, com quem começa a namorar. Os Olímpicos. Aqui é Descubra Mais, tá, gente? A ala Descubra Mais. Olímpicos, né? O livro, conta a história. Aqui é só mostrando coisas que, assim, só para a gente dar uma lida depois, para dar uma olhada. Então, vamos agora usar os conhecimentos de cálculo algébrico para resolver os problemas de outro modo. Inicialmente, nós indicamos, ó, a quantidade de carros que há no estacionamento com X e a quantidade de motos que há no estacionamento com Y. Em seguida, com base nos dados do problema, montamos as duas equações. Ó, gente, X, que é a quantidade de carros, mais Y, que é a quantidade de motos, tem que dar 14, que é a quantidade de veículos. Assim como 4X, que é a quantidade de rodas que tem cada carro, porque X é carro e 4 é o número de rodas que tem o carro. Y é moto e 2 é o número de rodas que tem a moto. Tem que ser igual a 48 rodas no total. Aí, ó, quando duas equações do primeiro grau com duas hipócritas são escritas, ligadas pelo conceito, dizemos que há um sistema de duas equações do primeiro grau com duas hipócritas. O conectivo E, tá, gente? O conectivo E está atrelado à multiplicação. No caso, X e Y. Esse sistema pode ser representado assim, ó. Abre-se uma chave aqui, aí X mais Y igual a 14 e 4X mais 2Y igual a 48. Então, esse é o sistema de equações que resolve essa situação. Aqui nessa página, não, pedi só da página 154, a atividade. Então, essa atividade a gente pula só se vocês quiserem praticar mesmo. Então, vamos lá. Solucionar um sistema de equação do primeiro grau com duas hipócritas. Quando duas equações formam um sistema, embora cada equação tenha infinitas soluções, devemos procurar a solução que verifica as duas equações simultaneamente. Ou seja, a resposta, ela tem que ser plausível para as duas equações. Ela não pode responder só uma equação e a outra equação fica lá, avusa, não. Então, a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas hipócritas, X e Y, por exemplo, é um par ordenado, X e Y, que é a solução tanto da primeira quanto da segunda equação. Então, voltemos ao sistema de equações que representa o problema dos veículos. X mais Y é 14, 4X mais 2Y é 48. O par ordenado 10 e 4 é a solução desse sistema? A gente substitui aqui. 10 em X, 10 mais 4 é igual a 14. Beleza, aqui deu. Agora, 4 vezes 10, 40, mais 2 vezes 4, 8. 40 mais 8 também bateu. Então, o par ordenado 10 e 4 é a solução desse sistema. É verdade isso. Agora, 6 e 8. Vamos lá. 6. 6 carros mais 8 motos dá 14. Beleza? Agora, 4 vezes 6 dá 24 e 2 vezes 8 dá 16. 24 mais 16 não bate 48. Então, por isso, ela não é a solução do sistema, porque ela resolve apenas uma das situações. Então, gente, esse sistema pode ser resolvido geometricamente. Para isso, vamos representar cada uma das equações que compõem o sistema em um mesmo plano cartesiano. Está aqui. Então, o único ponto de interseção vai ser justo no 10 e no 4. 4 em Y, que a gente veio para cá, e 10 em X. É esse ponto aqui. O ponto de interseção das duas retas. Lembrando, são retas porque são equações do primeiro grau. Se fosse o segundo, que é o conteúdo que a gente vai ver daqui uns dias, vai ser uma parábola. Nós. Não faz muito tempo que, para pagar um táxi, era necessário ir até a rua e balançar o dedo indicador ou ligar para alguma cooperativa de táxis. Mas isso mudou com a popularização dos smartphones e o desenvolvimento de novos aplicativos. Desde alguns específicos para táxis, até novas opções de transporte, como caronas, e mesmo transporte particular com geolocalização. O qual, em alguns casos, permite o compartilhamento da corrida com outros passageiros. O que acaba barateando o preço final. Você acredita que a criação de novas opções de transporte pode ser benéfica para a população? Gente, é fato. Primeira coisa, situação econômica. Quanto maior a concorrência, mais baixos são os preços. Ou seja, aumentou a concorrência. Tem muita gente no mercado. Como isso vai ficar acirrado à procura por clientela, o preço vai caindo. Ou seja, irá haver um barateamento do preço dos produtos e dos serviços, tá? Então, isso é muito bom. Quando a gente tem uma grande quantidade de aplicativos e de pessoas dispostas a adotar esse sistema de dar carona, no seu trajeto. Por exemplo, eu estou voltando no meu serviço. Eu trabalho lá no Angelim. Aí, se alguém do Angelim estiver à vontade de vir a Balsas e eu já tenho que voltar de lá para cá, o que custa? Cobrar uma taxinha pequena para essa pessoa, para ajudar na gasolina. Então, é assim que funciona. É mais ou menos nesse sentido, tá? As pessoas que trabalham nas grandes cidades e até mesmo em cidades médias e pequenas também, podem estar compartilhando, ou seja, com esse sistema de caronas, para ficar se beneficiando e beneficiando os outros, né? Porque a pessoa que teria que voltar vindo do Angelim para cá, se viesse a pé, ia demorar muito. Não ia ser na sua necessidade. Se pedisse um táxi, ia ser muito caro. Porque vai depender da quilometragem. Então, se tem uma pessoa lá que já está voltando, não custa nada, você contribuir com essa pessoa, dando para ela algum valor. E essa pessoa, além de ganhar, vai voltar como já teria que voltar de fato. Aí aqui, acabou a aula de hoje, né? Aí aqui temos atividades, na página 154, para vocês, tá? Do primeiro ao terceiro, página 154. Vamos dar continuidade à nossa aula. Resolução de sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Existem métodos algébricos que permitem calcular o paraordenado x, y, que é a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nesse capítulo, estudaremos dois desses métodos, a substituição e a adição. Método da substituição. Em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Para resolver esse sistema pelo método da substituição, seguimos os passos. Primeiro passo. Na primeira equação, isolamos a incógnita x. Aqui não tem x mais y igual a 14? Então, a gente pega... Como vai isolar o x, tem que deixar ele só. O termo isolado diz que ele vai ficar só do primeiro termo da igualdade. Então, esse y está positivo. Quando eu passo ele para o outro lado da igualdade, ele muda o sinal. Se está positivo, o inverso do mais é o menos. Então, vai menos. Então, x vale 14 menos y. Aí, o segundo passo é substituir esse x na segunda equação. A segunda equação não é 4x mais 2y? Se eu sei que x é 14 menos y, eu tiro o x e coloco o 14 menos y. Então, tiramos o x e colocamos 14 menos y. Aí, o 4 multiplica o 14 e multiplica o menos y também. 4 vezes 14, 56. 4 vezes menos y, menos 4y. Aí, mais 2y igual a 48. Aí, no lado de cá, a gente deixa quem tem y. E do lado de lá, a gente deixa quem não tem y. Menos 4y, mais 2y. Sinais contrários. Subtrai com 7 sinal do maior. 4 menos 2 dá 2. Quem é maior? O 4 ou o 2? O 4. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, vai ficar negativo. E esse 56 que está positivo, vai para o outro lado negativo também. Aí, fica 48 menos 56, porque aqui está positivo. Aí, quando passa para o outro lado, fica negativo. Aqui, troca o sinal. Aí, 48 menos 56 dá menos 8. Como os dois estão negativos, a gente multiplica por menos 1, gente. Quando multiplicamos a equação por menos 1, os dois ficam positivos, porque o 1 é o termo neutro. Qualquer equação multiplicada por ele é igual a ela mesma. Quando a gente bota o sinal na frente, significa que todos os sinais são alterados. Estava menos, fica mais. Estava menos, ficou mais. Aí, isolo o y. Aí, aqui no caso, como é multiplicação, o inverso da multiplicação é a divisão. Quando eu passo 2 para o outro lado da equação. Aí, 8 dividido por 2 dá 4. Então, y vai ser 4. Que é justamente a quantidade de modos. Assim, facilita o nosso trabalho, porque senão a gente ia ter que ficar chutando até acertar a resolução. Então, quando... Aí, tá. Beleza, achamos y. Aí, para... Ah, professor, e agora para achar x, como é que faz? Se eu sei que y é isso aí, 4, aí eu venho aqui, x, né? 14 menos y. Então, x vai ser igual... 14... Quem é y, né? 4. Menos 4. Então, x vai ser 14 menos 4, 10. Pronto. Então, x é 10. Aí, a gente bota no palco de nada. Então, 10 e y é 4. Só isso. O que foi? O terceiro passo. Então, a resolução do sistema é essa, 10 e 4, para o ordenado. Aí, vamos resolver esse sistema aqui, gente. Aí, tá lá. Primeiro passo. Inicialmente, devemos preparar as equações. Isto é, devemos escrevê-las da forma A, x mais B, y mais C. Então, primeiro vem o x, depois o y, depois o c, tá? Então, aqui vai ficar, ó. x sobre 2 menos 1 igual a y sobre 3. Tiramos o MMC. O MMC de 2 e 3 é 6. Então, 6 dividido por 2 dá 3 vezes x, 3. 6 dividido por 1 dá 6 vezes menos 1, menos 6. 6 dividido por 3 dá 2 vezes y, 2y. E se 6 sai, aí fica 3x menos 6 igual a 2y. Aí, a gente traz o 2y para cá. 3x menos 2y, menos 6, igual a 0. Tem que ter que igualar a 0. É ou não, precisa igualar a 0, não. Deixa o 6 lá mesmo. Tem que ser ax, aqui é igual a C. Ax mais B igual a C. Então, pronto. O 6 estava aqui negativo, eu passo para a positiva. A mesma coisa é aqui, ó. Então, a gente pega aqui, ó. 3 vezes y dá menos 3y, porque é menos 3. Menos 3 vezes mais 2 dá menos 6, igual a menos 4. Então, vai ficar x menos 3y, igual a menos 4, que já está lá. Esse menos, como está aqui, menos, quando passa para o outro lado, fica mais. Mais 6 aí. Sinais contrários. Subtrai com a percepção maior. 6 menos 4 dá 2. Quem é maior? O 4 ou 6? O 6. O sinal dele é qual? Positivo. Então, vai ficar positivo. Aí, pronto. Temos as duas equações, que é 3x menos 2y, igual a 6. E x menos 3y, igual a 2. Aí, agora a gente vem, ó. Isola o x aqui, ó. Na primeira equação. Isso aqui, a gente quer ir, primeiro passa para lá, né? A equação é 3x menos 2y, igual a 6. Ah, não. Primeiro, a gente isola aqui, né? Porque não era x menos 3y, igual a 2? Então, x vai ser igual a 2. Esse menos, passa para lá, mais. x igual a 2, mais 3y. Pronto. Isolando x na segunda equação. Aí, a gente joga na primeira. No lugar de x, a gente bota 2 mais 3y. Aí, vai. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3y, 9y. Menos 2y, igual a 6. Aí, 6 vai ser igual a 9y, menos 2y, 7y. Igual a 6. Aí, vai ficar 6 menos 6, que dá 0. Então, 7y igual a 0. Então, vai ficar 0. Y não é 0, porque 0 dividido por qualquer número dá 0. Se y é 0, a gente vem para cá. x é igual a 2 mais 3 vezes y. Como y é 0, 3 vezes 0 dá 0. Então, x vai ser só 2. Então, vai ser 2 e 0, par ordenado. Tá aqui. Aí, aqui, outra situação. Determinário par x, y, que é a solução desse sistema. Aí, a gente tem que ajeitar a equação para ela ficar no jeito que a gente vê lá, né? Que é a x mais b y. Aí, nesse caso aqui, ó. y tem que ser diferente de 0 e diferente de 1, porque senão vai zerar a equação. Aí, eles reduzem a equação da forma mais simples possível. Uma delas vai ser y igual a 3x e a outra menos 5x mais 2y igual a 2. Aí, resolvo. Aí, tem uma atividadezinha aqui, página 157. Deixa eu ver se eu pedi, página 157. Pedi. Questão 1 e 2, página 157. Tá, gente? Para fazer o primeiro e o segundo dessa página. Aí, vamos embora para o método da adição. Ali foi a substituição. Determinar a solução desse sistema. Primeiro passo. Como as duas equações apresentam termos opostos, 3y na primeira e menos 3y na segunda, adicionamos as duas equações membro a membro. Isso permite obter uma única equação. Então, vai ficar 5x mais 2x, que dá 7x, mais 3y, mais menos 3. Como são, a mesma coisa que os sinais contrários, dá 0. Então, fica 0 igual 21 mais 14, 35. Então, 7x igual a 35, x igual a 35, dividido por 7, que dá 5. É só substituir em qualquer uma das situações que a gente encontra o y. Na primeira, se x for 5, aí 5 vezes 5, 25. 25 mais 3y igual a 21. Aí, fica 3y igual a 21 menos 25, que vai dar menos 4. Então, y vai ser igual a menos 4, dividido por 3. Pronto. Agora, esse próximo aqui, resolver esse sistema. Aí, tem. Observando as equações do sistema, vemos que não é viável adicionar membro a membro, porque não tem nenhum igual aqui, para anular uma a outra. Não havendo os termos opostos, nenhuma das icônicas vai desaparecer. Vamos, então, usar um recurso, que é uma aplicação do princípio multiplicativo, para deixar o sistema com termos opostos. Ou seja, para deixar algum termo igual. Então, se a gente multiplicar aqui por 2, e o embaixo por 3, o 3y vai dar 6y, e o 2y vai dar 6y também. Então, multiplica toda a equação, a primeira por 2 e a segunda por 3. Como fez aqui. Aí, agora, soma. Esse aqui, ângulo com esse, que dá 0. Aí, isola x, x vai ser 1. Aí, é só substituir em qualquer uma das equações que você descobre o y. Terceira situação. Dado que xy é igual a 24, e 8 sobre x mais 6 sobre y é igual a 3, e 2 sobre x mais 3 sobre y é igual a 1, determinar o par xy com x para n de 0 e y para n de 0, que é a solução do sistema. Primeiro passo. Vamos reduzir as equações de uma forma mais simples. Aqui, joga esse xy para cá. Então, fica xy, xy anula. Em cima fica só y, embaixo fica só x. E aqui, esse xy fica aí. Esse xy anula com isso aqui. Não é para ter esse xy mais. Ah, não. Ah, não. O xy é 24. Aí, pode ficar aquele bloco. Segundo passo, agora é só isolar e resolver. Vamos lá, então. Ó, gente. Tirando o MMC. O MMC de xy é xy. Aí, fica xy. Dividido por x, fica só y, vezes 8. Dá 8y. xy, dividido por y, fica só x, vezes 6, 6x. Igual, xy, vezes 3, 3xy. Esses dois de baixo somem, porque é 1. É porque como se fosse esse aqui, ia lá para cima. Ia dividir, ia sumir. Então, esse aqui é a mesma coisa que dividir por esse. Eles se anulam. Tá? Aí, fica 8y mais 6x, igual a 3xy. Aqui, ele disse que xy é 24. Então, aqui, ó. Essa multiplicação xy dá 24. Fica 3 vezes 24. Que dá 72. Então, essa equação é 8y mais 6x, igual a 72. A outra, a gente faz a mesma coisa. Então, xy, dividido por x, dá y, vezes 2, 2y. xy, dividido por y, dá x, vezes 3, 3x. Igual a 1xy. Como 1 vezes xy dá 24, então vai ficar só 24. Aí, 2y mais 3x, igual a 24. Aí, temos já as duas equações aqui. Nenhuma se anula, né? Então, a gente faz aquele mesmo esquema. Multiplica a primeira. No caso aqui, ele vai querer o quê? Multiplica só de baixo por menos 2. Porque aí, esse 3 aqui vai ficar menos 6x. Aí, fica, ó. Menos 6x, menos 2 vezes 2, dá menos 4y. Aí, só soma. 8 menos 4, dá 4y. Então, 6 menos 6, dá 0. 72 menos 48, dá 24. Então, y vai ser 24, dividido por 4, que dá 6. Aí, substituindo em qualquer uma das equações aqui, quando y for 6, x é 4. Então, esse é o par ordenado aí, a solução, o método da substituição. Aí, nessa página 160, gente, é pra vocês fazerem a atividade. Primeira e segunda, só. Então, a nossa aula de hoje foi essa. Obrigado pela participação. Qualquer dúvida, pode perguntar, que eu tô ajudando vocês, tá? Tchau, tchau, gente.